Para mais uma edição do nosso festival de música, este ano é a 14ª edição E o tema deste ano é música cigana E é com muito prazer que vos apresento o nosso diretor artístico do festival, o Sr. Alain Weber E a minha irmã Alexandra de Cadaval, que têm tratado de tudo neste festival E que vão vos apresentar os artistas de hoje à noite Espero que gostem e mais uma vez obrigadíssimo por estarem connosco Boa noite, é com muito prazer que vos recebemos outra vez para este festival começando hoje Efectivamente, esta edição será sob o signo à la fé de l'Inde e do mundo de cigana Esta nossa edição é dedicada ao símbolo de Índia e à rota famosa rota dos ciganos Começando de Índia e acabando da Lúcia Nós vamos vos proporcionar durante esta semana um grande voyage Que partirá de l'Inde de origem Para ir para a música de cigana e o flamenco Durante esta semana, como tinha mencionado, vão poder ver esta grande rota cigana Começamos mesmo nós com o tradicional indiano Do mais tradicional de base possível E fazemos a grande viagem até o flamenco à Nando Hoje e amanhã, os artistas que vos apresentamos São artistas de sítios absolutamente remotos na Índia Que nunca seguiram propriamente até das suas próprias aldeias São os concertos muito raros E é como, por exemplo, conseguirmos os três em este ano Demain, ce será le moine de Majuli E um rituel do Karnataka Pronto, amanhã apresentamos os monges Majuli Que são monges dançarinos E um ritual de máscaras do Karnataka Da Índia do Sul Ce soir, c'est un magnifique spectacle Que vous allez voir de danse tradicional, essencialement Portanto, hoje à noite, apresentamos Miron Mela Que é um grupo de Índia e de danças E de artes marciais tradicionais indianas C'est un spectacle que é também en scène Par un meteur en scène d'Ogandien Que se appelle Abeni Biswas Foi um espectáculo e um postório Criado pelo seu diretor Chamado Abeni Biswas E que rassemble quatro tradições de l'Inde E quatro regiões diferentes E ele, neste repertório, juntou Quatro diferentes estilos de danças tradicionais da Índia De quatro regiões da Índia completamente diferentes Les Gotipua, que são des jeunes danseiros travestis Que l'on trouve encore dans les temples de Lorissa São, o primeiro, o primeiro grupo são jovens danseiros do Lorissa E peço desculpa a minha pausa Mas, porque alguns destes senhores estão vestidos como senhoras E, portanto, faz também uma grande parte da dança tradicional São danças que encontramos nos tempos À la fois acrobáticas Devedes acrobáticas E que, ao mesmo tempo, exprimem quadros religiosos Sur a vida de Krishna O sujeito da vida de Krishna e de outros deuses Verão também as máscaras Shao De l'état do Biar Vinhos do Biar Que racontam, assim, des epopeias religieuses Também contam épicos religiosos Notamente a deusa Durga Que chasse os démons Notamente a deusa Durga Que persegue o temente Vão descobrir também uma arte marcial chamada Kararipahat Vinhos do Kerala O sul da Índia E vão também poder descobrir os poetas vinhos do Bengal Os baulos Como eles gostam de dizer São espíritos livres como o ar E, na fim do espectáculo Vão ser enviados pelos artistas e músicos Para lá fora do nosso portão Em frente ao templo Para um espectáculo magnífico Ao tour do feu Para um espectáculo extraordinário Com um trabalho todo de fogo Vão assinando Milão Meirá E nos sentamos uma boa noite Portanto, apresentamos Milão Meirá E os cantos gostem muito Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então, Milão Meirá, e nós gostamos de uma boa noite. Portanto, apresentamos Milão Meirá, e espero que gostem muito dos amigos. Milão Meirá Milão Meirá Milão Meirá Para mais uma edição do nosso festival de música, este ano é a décima quarta edição E o tema deste ano é música cigana e é com muito prazer que vos apresento o nosso diretor artístico do festival, o Sr. Alain Weber E a minha irmã Alexandra de Cadaval, que têm tratado de tudo neste festival e que vão vos apresentar os artistas de hoje à noite Espero que gostem e mais uma vez obrigadíssimo por estarem connosco Boa noite, é com muito prazer que vos recebemos outra vez para este festival, começando hoje Efectivamente, esta edição será sob o signo à la fé de l'Inde e do mundo de cigana Esta nossa edição é dedicada ao símbolo de Índia e à rota famosa rosa dos ciganos Começando à Índia e acabando à Lúcia Nós vamos vos proposer, durante esta semana, um grande voyage que partirá de l'Inde de origem Para ir para a música de cigana e o flamenco Durante esta semana, como tinha mencionado, vão poder ver esta grande rota cigana Começamos mesmo nós com o tradicional indiano, do mais tradicional de base possível E fazemos a grande viagem até o flamenco, a Nando do Cia Hoje e amanhã, os artistas que vos apresentamos são artistas de sítios absolutamente remotos na Índia Que nunca seguiram propriamente até das suas próprias aldeias Mas são uns concertos muito raros e é como, por exemplo, conseguimos os três em este ano Demain, ce sera Lé Moine, Demain Jolie 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 Lé Moine, Demain Jolie, Demain Jolie Lé Moine, 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 Demain Jolie Amém. Amém.